Música Este mês de junho, a Assembleia de Deus no Brasil completa 110 anos de existência com cultos festivos em todas as regiões do país. Durante essas 11 décadas, a denominação vem se fortalecendo através da instrução da palavra e reforçando a sua identidade pentecostal. Em 1997, por exemplo, o Brasil hospedou o segundo Congresso Mundial das Assembleias de Deus, que teve como tema Pentecoste até os confins da Terra. Entre as muitas ministrações proferidas na ocasião em São Paulo, o sermão do pastor José Wellington Bezerra da Costa está na história. Música Meus queridos irmãos, Gostaria de nesse instante agradecer ao presidente do Comitê Mundial das Assembleias de Deus, pastor, doutor, David Young Show, Meu agradecimento se estende também aos meus companheiros do Comitê Mundial. Por terem escolhido a nossa cidade de São Paulo como a cidade hospedeira do segundo Congresso Mundial. O bem-vindo do mais profundo do nosso coração. Nós desejamos que todos vocês desfrutem durante todo este Congresso da presença gloriosa de nosso Deus e que a sua cooperação neste trabalho resulte que a sua vida uma nova experiência com Deus queridos irmãos, meus senhores e minhas mãos, queridos irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, quis Deus no seu majestoso poder quando construía as constelações estrelares colocar sobre o país Brasil Cinco estrelas em forma de uma cruz O Cruzeiro do Sul está sobre a terra brasileira Esta terra tem sobre si o sinal de uma grande cruz vindo do céu Mas por cima desta cruz há uma mão poderosa do Senhor Do Deus vivo e poderoso Que continua fazendo maravilha instrumento do seu povo E é no nome deste Deus maravilhoso que aqui estamos Não importa as imposições que se surgiram nestes últimos dias Nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas Eu quero convidar os irmãos para a leitura de um só versículo O Evangelho de Jesus Cristo Segundo é escrever São Marcos It is found in the Gospel According to Saint Mark No capítulo de número 16 Chapter 16 E o último versículo Versículo de número 20 And the last verse Verse number 20 E eles tendo partido pregaram por todas as partes cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram And they went forth and preached everywhere The Lord working with them and confirming the word with signs following Estarei falando em poucos minutos sobre a influência dos Pentecostais em todo o mundo I will be speaking in a few moments here for a few moments about the influence of the Pentecostals all over the world Desde que Deus derramou o seu Espírito sobre a sua igreja no dia de Pentecostal lá em Jerusalém Ever since the day that God poured out his Spirit over the church in Jerusalem Estes homens cheios do Espírito Santo estão influenciando o mundo Estes men from that day and caught on to many people and nations Pede o seu início ali em Jerusalém no dia de Pentecostal se naquele dia perguntassem para o apóstolo Pedro o que diria o Senhor o que seria a sua opinião sobre a influência do movimento Pentecostal what would be his response about this influence of the Pentecostal power Pedro estava cheio do poder de Deus Peter was filled with the power of God certamente ele responderia and certainly he would have responded this way wait and see o que Deus irá fazer por intermédio destes que agora foram cheios do Espírito Santo wait and see what God shall do to the lives of these who have been filled with the Holy Spirit não foi preciso que eles esperassem por muitos dias it was not necessary for them to wait for many days porque logo após o derramamento do Espírito Santo for right after the outpouring of the Holy Spirit Pedro e seus companheiros transformaram o comportamento de Jerusalém they transformed the behavior of the city of Jerusalem o povo via e sentia o seu coração the people could see and could feel in their hearts the evidence of the power of God upon the life of the disciples I would like to say all of you here brethren that this evidence was not only for the past until today God manifests his power through the Holy Spirit right here we see a multitude that have experienced firsthand this power in their lives we are Christians that have been washed by the blood of Jesus so we are baptized by the Holy Spirit aleluia aleluia glorified be the name of the Lord those disciples who were so simple but with that anointed word from God they were able to confound the authorities of the Sanhedrin even Gamaliel was admired to see so much wisdom and those men went out under orders of Jesus and they filled Jerusalem with the word of God this great influence of the power of God reached whole Europe Scandinavia Africa Oceania and the Americas Asia and now in Brazil here in Sao Paulo in this place there is power of God in our lives there is the operation of the Holy Spirit in our midst and we can feel the fervor and the warmth of the Holy Spirit in our hearts we are not a bunch of religious conceited people and we are Christians who have received the power of God upon our lives this second world congress dear brethren we would like to make it evident that the power of God that was poured out in the day of Pentecost continues to be given to those who believe dear brethren the baptism of the Holy Spirit is a divine promise not only our fathers and mothers who received that blessing but we have received it also this is the great secret of the acceptance of God worldwide for we are not just a religious group we are in movement of the Holy Spirit upon the place of the earth God working through his church this influence dear brethren has been seen and felt by all of us when we look to the past we can see what God has done through his power but if we take a look at the church in our days we see also God moving through his power among the people but listen to me dear this people shall do great things yet for the power of the Holy Spirit is being poured out upon our hearts and nobody can stand against the operation of God on the face of this earth and if the Lord is being poured out upon our hearts and if I work God who will stand against my meat we praise God for this movement of the citizens of God throughout the world here in our land Brazil this powerful message of fire arrived here in the year of 1911 two great heroes brought this message of God to the hearts of the president people and it's interesting to see that it was two men who had totally different backgrounds from each other one was a theologian a studious man who had the word of God the other was just a blue power worker but these men had the fire of God in their souls they started to preach the message in the northern part of Brazil and the breath of the spirit came reaching every state of Brazil they preached the simple message and I would like to tell you brethren and dear friends that the gospel message is simple by nature because our Lord Jesus is a simple man he saves the simple he loves the simple the glorious message preached by these brethren was based only in three points they would preach that Jesus saves Jesus cura Jesus heals Jesus baptizes with the Holy Spirit glories to Jesus I glorify God tonight because in these last years the spirit of the Lord has moved upon many countries we have heard how God has moved in these last years in the United States we have heard what God has done especially in South America the church in Korea is the climactic point of the operation of God dear brethren here in our land Brazil some people have wanted to hold back the growth of the church we have seen how many closed door meetings have been held but there is no avail meeting these religious people behind closed doors because this work is a work of God ninguém pode impedir o crescimento das Assembleias de Deus do Brasil na América do Sul e no mundo nobody can hold back nobody can hold back the growth of the Assembleias de Deus in Brazil in Latin America and in the world because it is an operation of God hallelujah hallelujah é interessante como eles não podem impedir a obra de Deus it is interesting because when these people see that they cannot hinder the growth of the work of God eles tem procurado a nos imitar they have tried to imitate us agora eles vão para os púlpitos e pregam como nós pregamos they go to their pulpit and they try to preach like we preach eles cantam também os nossos corinhos they sing our same choruses eles cantam os nossos hinos they sing our same hymns eles tem na verdade muito poder em suas mãos and truthfully they have a lot of power in their hands um grande poder na imprensa a lot of power in the press muito poder econômico big and large economic power mas eles não tem o que nós temos but they don't have what we have eles podem ter o poder do real they can have the power of the real the Brazilian currency mas com a igreja está o poder de Deus but with the church there is the power of God eles não podem ordenar o paralítico para andar they cannot tell the lame person to walk mas isto nós podemos em nome de Jesus but we can do that in the name of Jesus aleluia este é o segredo da igreja do Senhor aqui na terra this is the secret of the church of the Lord here on Israel it is a movement of the Holy Spirit meus queridos companheiros dear friends quero concluir as minhas palavras I want to conclude my words mas quero conclamar aos meus companheiros do comitê mundial das assembleias de Deus but I would like to call out to my friends of the committee of the world as same as a God façamos a obra de Deus enquanto é dia let us do the work of God while there is still daylight porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar for the night is coming when no man can work lance a mão do arado put your hands to the plow plante a semente da palavra sow the precious seed of the word e nós iremos ter uma grande colheita em nome de Jesus and we will have a great harvest in the name of the Lord Jesus amém amém a você que ficou conosco até agora nesta edição do Na História muito obrigado pelo carinho da audiência caso ainda não seja inscrito em nosso canal te convidamos a inscrever-se você também pode ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados bem como curtir comentar e compartilhar o programa de hoje até nosso próximo encontro se assim um bondoso Deus nos permitir a paz do Senhor a todos o saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a igreja evangélica brasileira um inegável legado de amor a educação e a palavra de Deus por isso a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto nela o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor trechos de livros artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem um precioso conteúdo organizado pela CPAD síntese de cada livro da Bíblia com análise do título informações do autor nas sagradas escrituras adquira em nosso site cpad.com.br também a venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil e você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373 Bíblia com comentários de Antônio Gilberto o belo Jesus que disse ide e pregai na mesma ocasião disse ide e ensinai um produto com a qualidade CPAD vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado é chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo participe deste movimento a promessa é para vós e vossos filhos uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais nossos objetivos até o dia 18 de junho 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha no dia 18 de junho uma grande vigília nacional de clamor manda senhor um avivamento e no dia 20 de junho culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil envolva-se neste mover de Deus a promessa é para vós e vossos filhos uma realização CGADB e CPAD o o o o o o o o o Amém.